Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília Amados e amadas de Deus, estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. Estamos celebrando também neste dia o dia do Papa. É o dia em que nós fazemos a coleta para o óbulo de São Pedro, onde você é convidado, convidada a dar sua contribuição também para a caridade do Papa. Dinheiro com o qual o Papa sempre assiste quando tem calamidades, quando tem necessidades nas diversas partes do mundo. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Amados e amadas de Deus, temos aqui Jesus que está na região de Cesareia de Filipe, e ali Jesus faz uma pergunta para os discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do homem? Jesus pergunta o que o povo pensa a seu respeito, o que as pessoas pensam a seu respeito. E os discípulos respondem, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. colocam Jesus na perspectiva dos grandes profetas do Antigo Testamento. E Jesus pergunta agora para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Esse vós aí, amados e amadas de Deus, são os discípulos. Esse vós aí, hoje, somos cada um de nós. Jesus pergunta hoje para cada um de nós, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro então responde, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Simão Pedro responde que Jesus é o esperado do Antigo Testamento, que ele é o Messias, que é o Messias que o Israel daquele tempo esperava. Mas diz mais, diz que este Messias é Filho de Deus, você é o Filho do Deus vivo. Quero dizer, diante do Deus de Israel, daquele Deus que Israel professava, professava com o único Deus, Javé é o nosso único Deus, Jesus, diante dele, é o Filho. O Filho do Deus vivo, o Filho do Deus eterno. Amados e amadas de Deus, Simão Pedro dá aqui um salto de qualidade na sua resposta. O povo pensa que Jesus é um grande profeta, agora Simão Pedro mostra que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus não é simplesmente um homem, Jesus veio da parte de Deus, Jesus é o próprio Filho de Deus. Tanto que Jesus vai proclamar uma bem-aventurança aqui para Pedro. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Proclama Pedro feliz. Pedro bem-aventurado. Feliz por quê? Porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas foi o meu Pai que está nos céus. Quer dizer, amados e amadas de Deus, o Pai do céu que revelou para Pedro quem é Jesus. O Pai do céu que revelou para Pedro que Jesus é o Filho de Deus. Quer dizer, dar este salto entre a humanidade e a divindade, dar este salto de uma percepção meramente humana de Jesus, uma percepção até de Jesus como um grande profeta, para a percepção de que Ele é o Filho de Deus, para a fé de que Ele é o Filho de Deus. Isso só pode ser o dom de Deus. Isso só pode ser o dom do Pai. Amados e amadas de Deus, o que Jesus quer dizer aqui? Quer dizer que a fé é o dom de Deus. Nós estamos aqui como pessoas de fé. Você que está me assistindo, homem, mulher, de fé, é preciso agradecer a Deus o dom da fé. É preciso termos sempre uma memória agradecida. A cada dia, agradecermos a Deus por sermos homens, mulheres de fé, por sermos pessoas de fé, por sermos pessoas que têm sua vida ancorada no mistério de Deus, por sermos pessoas que têm suas vidas ancoradas no mistério eterno do amor de Deus. Por isso também nós somos felizes. Hoje, feliz és tu, Simão. Feliz és tu, Maria, Joana, Paulo, Giovanni. Somos felizes. Felizes porque temos nossa vida ancorada no mistério eterno do amor de Deus. E Jesus continua. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pedro, Pedro professa a fé em Jesus. Pedra. Qual é a pedra? A pedra é Jesus. A pedra é a fé de Pedro em Jesus. E é sobre a pedra que é Jesus que a igreja é construída. Por isso a construção da igreja é uma construção sólida. É uma construção indestrutível. Porque Jesus é esta rocha, esta pedra, sobre a qual está construída a igreja. Por isso o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E nunca vencerá. Porque Cristo é esta pedra, esta rocha, sobre a qual está construída a igreja, e que sustenta constantemente a sua igreja. E agora continua o evangelho. Jesus continua. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Amados e amadas, Deus, esse poder que Pedro tem de ligar e de desligar. O que ele liga na terra está ligado no céu. O que ele desliga na terra está desligado no céu. Amados e amadas de Deus, celebremos com alegria esses dois grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo, duas grandes testemunhas de Jesus Cristo, que doaram a vida por amor a Jesus Cristo. Doaram a vida na evangelização, na missão. Fizeram com que o evangelho chegasse até o centro do mundo, habitado daquela época até Roma. Ontem eles, hoje nós. Que nós também hoje tenhamos sempre a nossa vida ancorada nesta pedra que é Cristo. Que nós hoje também professemos com beleza a nossa fé em Jesus Cristo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Que nós também hoje, professando a nossa fé em Jesus Cristo, testemunhamos com beleza a nossa fé através da evangelização, através da missão, através da caridade. Boa celebração de São Pedro e São Paulo para todos nós. E que desça por intercessão desses dois grandes apóstolos. Sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Acebispo de Brasília.